Música Panorama, apoio cultural, Banrisul, o grande banco do sul e celulose rio-grandense. Olá, boa noite. Boa noite. Emergência lotada. A chegada do inverno aumentou a procura por atendimento nos principais hospitais da capital. O resultado expôs um problema crônico do sistema de saúde, um número insuficiente de leitos para atender a demanda. O panorama de hoje faz uma análise da situação e busca as causas que levam as emergências a fecharem as portas quando a população mais precisa. Veja também, Ministério Público decide absolver pais de vítimas da Boate Kiss, frente parlamentar gaúcha mobilizada para construir o Hospital do Câncer do Grupo Conceição. E ainda, programa pedagógico auxilia estudo de crianças internadas no Hospital de Clínicas da Capital. A chegada do inverno expôs novamente um problema crônico no sistema de saúde. O aumento da procura lotou as emergências dos principais hospitais de Porto Alegre. E com leitos insuficientes para atender a demanda de urgência, muitas instituições fecharam as portas ao público. Os hospitais estão recebendo apenas casos em que o paciente corre risco de morrer. Para aqueles menos graves, a orientação da Prefeitura é buscar primeiro as unidades de saúde mais próximas de casa. No Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no começo da tarde, havia mais de 80 pacientes aguardando internação. Na Santa Casa, havia possibilidade de internação somente para quem tem convênio de saúde. No Conceição, o número excedente de pessoas em relação à capacidade do setor era mais de 30. O Hospital Materno Infantil Presidente Vargas também não estava recebendo novos casos na emergência. Um dos problemas enfrentados para quem buscou o atendimento foi a falta de informação. Eu fui lá embaixo, voltei, voltei de novo, agora me mandaram ir lá embaixo de novo. Não me deu de ontem no HPS, estou com a minha esposa doente, né? Infelizmente, a falta de vagas não é novidade, assim como outros problemas que complicam o atendimento no SUS. Para falar sobre a situação da saúde no Estado, estamos recebendo aqui no estúdio o presidente do Conselho Estadual de Saúde, Cláudia Augustin, e a professora de saúde coletiva da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Vânia Mello. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Obrigada pela presença. Bom, a gente viu aí na matéria que faltam vagas nas emergências, todas as emergências da capital praticamente estão superlotadas, principalmente no inverno, isso é muito comum. E um dos motivos é o fato de as pessoas procurarem antes a emergência do que o posto de saúde, né? Por que isso acontece? Como é que é possível resolver esse problema? Assim, o Sistema Único de Saúde prevê que haja a prevenção e as pessoas tenham atendimento através dos postos de saúde, ou seja da unidade básica de saúde, seja através da estratégia da família. O que que acontece? Nós temos uma atenção básica insuficiente para as necessidades. Dois terços da atenção básica no Brasil e no Rio Grande do Sul é serviço precário, terceirizado e privatizado. Isso faz com que o atendimento e a prevenção da saúde, da doença, não ocorra. E quando acontece o adoecimento, não há um sistema eficaz no sentido de garantir que seja corrigido logo no início. Com isso, agrava, os agravos decorrentes da doença, por não atendimento, por não ter quantidade de profissionais necessários para fazer esse atendimento, leva para alta complexidade. Isso faz com que lote as emergências, porque é a forma que o usuário do sistema tem para ter acesso ao atendimento aos exames. Que se ele esperar na fila, os exames levam muito tempo e, portanto, agrava a situação. Então, a emergência é uma forma concreta. Em momentos como esse, em que já há uma superlotação com o inverno, aumenta a procura por esse atendimento. E com isso, se torna altamente carente a necessidade, assim, as instalações existentes. Até um pouco tempo atrás, nós tínhamos a porta aberta do Conceição. E agora está sendo restrito. Antes, todo mundo ia para lá e era atendido, com todas as dificuldades que tinha. Hoje, já não é bem ou menos assim. Enquanto isso, agrava o atendimento. Os horários de atendimento nos postos de saúde também, se fossem estendidos, poderia, Vânia, ser uma alternativa para facilitar um pouquinho o acesso da população? Poderia, acho que com certeza poderiam ajudar bastante. Mas acho que, como o Cláudio já iniciou falando, a questão não se trata somente de ampliar o horário das unidades básicas de saúde. A gente sabe que esse processo e esse problema que a gente vem enfrentando aqui no estado do Rio Grande do Sul, da superlotação dos hospitais nessa época do ano, ela é uma situação que vem se repetindo aí, muito por conta de dificuldades que a gente tem na rede de saúde como um todo. que acaba, nesse momento, a gente visualizando isso mais na porta de entrada das emergências, mas que ela está também, ela diz respeito também a todo o conjunto da rede de serviços de saúde que a gente tem instaladas no município. E, nesse sentido, somente a ampliação do horário de atendimento não seria, talvez, suficiente para a gente poder, de fato, solucionar essa situação que já é uma situação bastante complexa. Por quê? Porque a gente tem aí, a gente tem vivido, apesar de o Sistema Único de Saúde entender que a atenção básica, ela é uma das políticas prioritárias e que ela é a base de todo o nosso sistema de saúde, a gente não tem ainda tido investimentos suficientes na atenção básica. Investimentos de recursos humanos, de pessoal, de trabalhadores, que possam aí compor equipes. A gente tem um número de equipes, na grande maioria, equipes desfalcadas, de infraestrutura de instalações, inclusive, dificuldade de insumos. Então, assim, a atenção básica, ela deveria não somente poder pensar um horário mais ampliado, mas condições e estrutura também, né, para poder dar conta dessas questões que batem lá. Porque se as pessoas buscarem a atenção básica e ela não for suficientemente, ela não puder suficientemente responder a essas demandas das pessoas, as pessoas vão para o hospital, elas vão para qualquer lugar onde elas se sintam e possam, de fato, ser atendidas. Então, a questão do horário, da ampliação do horário, ela é importante, sim, mas junto com ela, um conjunto de outras medidas que pudesse, de fato, fortalecer a atenção básica. Bom, a gente interrompe um pouquinho aqui a nossa entrevista para mostrar um pouco da realidade das emergências. O serviço é essencial e é só quando a gente precisa que se dá conta da importância desse trabalho. A rotina é agitada e organização, técnica e dedicação são palavras-chave para que aquele momento tão ruim vivido pelos pacientes tenha um final feliz. A sala é de espera para o atendimento e ela está lotada. Mas não são somente os casos graves. O HPS é um hospital SUS de portas sempre abertas. A triagem faz a classificação de risco. O que aconteceu com o HPS? Estava um hospital SUS de portas sempre abertas. Foi hoje? Hoje, detalhe. A gente vai colocar uma pulseirinha de identificação. Vocês vão guardar lá no sabão interno, que a equipe de estrutura que atende esse caso vai te chamar pelo nome, tá? Vamos colocar a pulseirinha. Independentemente do horário que ela chegou, ela vai ser atendida conforme o nível de gravidade que ela tem. Então, se uma pessoa receber uma pulseira verde, significa que na triagem ela é considerada que pode esperar algum tempo até ser tratada sem ter risco de vida. Qual a parte do teu corpo que está doendo mais? Conta pra nós. E o nível de pessoas é desde a pessoa, o ignorado, que não tem o nome, e o indigente, que é de rua, como juízes e desembargadores, que por acaso dá uma fatalidade, eles são encaminhados aqui. Então tem que ter paciência, compreender, carinho, principalmente compreender. E também explicar a eles como funciona, porque aqui é uma engrenagem. A gente tem uma foto, uma fotografia da vida de cada paciente, na realidade. Aquele momento da chegada no hospital. E que muitas vezes é o momento onde essa pessoa, esse paciente está mais fragilizado, mais ansioso, está com mais medo. Independente de quem for, independente da classe social, independente se é mocinho, se é bandido, a gente vai atender da mesma maneira. Não vai ter nenhuma diferença. Continuamos aqui no estúdio com o presidente do Conselho Estadual de Saúde, Cláudio Augustin, e com Vânia Mello, professora de saúde coletiva da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Bom, a gente falou aí um pouco sobre como desafogar essa emergência dessa estrutura toda que precisa ser feita. Como é que seria uma opção, por exemplo, para cada paciente aí de prevenção? As marcações de consultas, como é que está o sistema de marcações? Os postos de saúde estão numa situação menos grave do que as emergências e as urgências? Olha, não saberia exatamente dizer se está numa situação menos grave. Eu acho que a situação é complicada para todo mundo. Nesse momento, ainda mais no nosso cenário atual que a gente vive uma questão bastante difícil, a crise é geral. Então, as unidades básicas de saúde têm suas dificuldades, enfim, mas a rede de Porto Alegre tem um conjunto de serviços de pronto atendimento, de UPAs, enfim, agora a Prefeitura de Porto Alegre também está iniciando um processo de ampliação de atendimento de horário em algumas unidades. Então, assim, tem-se feito um movimento no município de tentar dar suporte a essa situação mais pontual desse momento. E a Fernanda falou sobre marcação de consulta. Como é que é possível agilizar a marcação de consulta lá no posto de saúde ou para quem vai no hospital? Consulta com especialista, que é um dos motivos pelos quais as pessoas procuram, às vezes, as emergências. Informatização ajuda? O que mais precisa ser feito? Precisa ter um sistema que tenha profissionais. Hoje, nós temos muito... Os profissionais que nós temos são muito aquém das necessidades. E o que acontece? Eu não... Como eu não... Eu vou agendar e leva tempo pelo pouco número de profissionais que nós temos, leva e as pessoas entram em... A necessidade leva para as emergências. Ou seja, não é só um problema do sistema de organização. Não, falta profissional mesmo. Existem duas questões básicas. Existe o problema de gestão e existe, fundamentalmente, falta de recursos. Há uma necessidade de pôr muito mais recursos na área da saúde. O Estado, historicamente, tem que botar 12%, botava 4%, aí no governo passado chegou a 9% e pouco e agora reduziu de novo. Ou seja, falta recursos para o atendimento da atenção básica. E com isso, agrava a doença e o pessoal vai para as emergências. Então, teria que injetar mais recursos e ter um sistema que obrigasse a atenção básica a ser feita pelo município. O que acontece? É mais fácil eu contratar ambulância, vãs e mandar os pacientes de alta complexidade para as cidades maiores, do que ter uma estrutura que funcione no próprio município. Os municípios que fizeram uma boa atenção básica, tem profissionais que atendem as pessoas, reduz os casos de internações e resolve o problema da saúde das pessoas. O que nós temos mais é uma política de doença do que de saúde. Bom, no próximo bloco, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, tentar entender também porque alguns hospitais, um hospital aqui de Porto Alegre, todo equipado, teve que fechar as portas, mas a gente falava de atenção básica. Vamos ao vivo, então, falar com o repórter Carlos Vogt, que está numa unidade de saúde, uma das maiores aqui de Porto Alegre, o Posto Modelo, e traz algumas informações sobre o funcionamento dessa rede. Boa noite, Carlos. Boa noite, gurias. Boa noite a vocês que nos assistem. Pois é, muita gente ainda não sabe diferenciar o que é um atendimento de urgência para um atendimento de emergência. O que acontece? As pessoas não sabem se o problema delas deve ser tratado imediatamente ou se pode ser tratado num outro dia, num dia posterior. O que acontece, então? Essas pessoas, erroneamente, acabam enchendo as emergências dos hospitais, enquanto que a gente sabe que o primeiro atendimento à porta inicial do Sistema Único deveria ser, via de regra, o posto de saúde. E para conversar sobre essa dinâmica de atendimento, eu vou falar agora com o doutor Tiago Franck, que ele é o coordenador da saúde primária aqui do município. Boa noite, doutor Tiago. Doutor Tiago, para quem está nos assistindo, quando o paciente tem que procurar o hospital, a emergência de um hospital, e quando ele pode ir num posto de saúde? O que a gente gostaria é que a população tivesse o hábito de sempre prioritariamente procurar o posto de saúde para situações habituais do dia a dia. Uma situação de emergência é quando a pessoa está com uma suspeita de que está tendo um derrame, ou que teve convulsão, ou que está com uma dor forte no peito, falta de ar. São situações que muitas vezes ou ela vai chamar o SAMU ou vai procurar um pronto atendimento. O que a gente verifica nos últimos dias e semanas é que a gente tem uma sobrecarga nos nossos pronto atendimentos e a gente já sabe, historicamente, que 70% das pessoas que ali estão poderiam estar na atenção primária, nas unidades básicas de saúde. Doutor, como é feita essa triagem? Por exemplo, como o profissional de saúde vai identificar quem precisa de atendimento e quem ele vai deixar para um atendimento posterior? A gente utiliza um sistema chamado acolhimento. O Porto Alegre tem um protocolo de acolhimento, então todas as pessoas que chegam na unidade devem ser ouvidas. Isso não quer dizer que todas as pessoas passarão necessariamente por consulta médica. Ela vai ser avaliada pela equipe de enfermagem e quando preenche alguns critérios de risco, se encaminha para a consulta médica ou se agenda uma consulta, se não for algo mais urgente. Bom, a gente está falando em equipe. Como está a situação das equipes nos postos de saúde? Hoje, os postos de saúde, eles têm profissionais suficientes para atender as comunidades? Ainda temos algumas vacâncias em algumas equipes, menos do que no início do ano. Estamos num processo de contratação de profissionais. E a gente acredita que em torno de 60 dias, possivelmente, a gente consiga normalizar o quadro especialmente médico nas unidades básicas de saúde de Porto Alegre. Bom, doutor, um posto na zona sul de Porto Alegre, ele foi fechado. Ele não funcionou hoje e não vai funcionar amanhã. Tem previsão de quando vai ser normalizada a situação? E o que o senhor pode falar para os pacientes que dependiam desse posto? Para onde? Onde eles devem procurar atendimento? Essa unidade, que é a unidade Moldo dos Sargentos, a gente está trabalhando ativamente para restituir o atendimento à população. A gente ainda não tem uma data para que a gente possa retomar o atendimento normal, mas ela deve procurar para as coisas do dia a dia a unidade Guarujá, que é próximo de lá, e a unidade Ipanema. E também pode procurar o turno estendido do modelo, à noite, e inclusive na São Carlos, que são as unidades que a gente tem em funcionamento até as 22 horas. Doutor, como eu falei antes no início, via de regra, o posto de saúde é a porta de entrada para o atendimento aí no sistema único. Mas existem outros trabalhos, né? Outras equipes trabalhando paralelamente ao posto de saúde? Tem dois tipos de postos de saúde, as unidades de saúde da família e as unidades básicas tradicionais. O nível primário é esse. Além disso, a gente conta com equipes de retaguarda da atenção primária, como as equipes que são o núcleo de apoio à saúde da família, com outros profissionais. Mas a atenção primária consiste basicamente nisso junto com as equipes de saúde bucal. Doutor Tiago, muito obrigado pela tua participação. Nós voltamos aos estúdios com vocês. Obrigada, Carlos. Agora a gente muda de assunto para falar que 39 bairros de Porto Alegre vão ficar sem água amanhã. Veja essa e outras notícias no resumo desta segunda-feira. O corte no abastecimento de água vai ser causado por um conserto previsto na rede da Estação de Tratamento Menino Deus, que está com vazamento. O fornecimento de 39 bairros deve ser interrompido por aproximadamente 10 horas, das 8 da manhã às 6 da tarde. Mas o serviço pode demorar até 24 horas para ser normalizado. Cerca de um terço da população da capital deve ser afetada. No Dia Mundial Contra as Drogas, o Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico queimou quase 3 toneladas de entorpecentes apreendidos pela polícia. A carga incinerada hoje com cocaína, crack, maconha e drogas sintéticas foi avaliada em 10 milhões de reais. E o PROCON promoveu um mutirão de renegociação de dívidas em parceria com a PUC de Porto Alegre. Diversos bancos enviaram representantes para buscar um acordo com os clientes devedores. A ideia era facilitar a renegociação, especialmente para aqueles consumidores que receberam recursos do FGTS e buscam melhores condições para quitar as dívidas. Um novo mutirão deve ser realizado no fim do ano após o pagamento do 13º salário. E antes do intervalo, a gente aproveita para lembrar que você pode participar do Panorama através das nossas redes sociais. É só mandar a sua pergunta ou comentário para os nossos contatos que estão aparecendo aí na tela. E ainda nesta edição, um esforço para evitar que o Hospital Parque Belém feche definitivamente as portas na zona sul da capital. Crianças internadas no Hospital de Clínicas recebem auxílio pedagógico para manter estudos em dia. E ainda, frente parlamentar gaúcha defende construção de hospital de câncer no Grupo Hospitalar Conceição. É daqui a pouco. Um hospital doente. Assim, a gente pode definir a situação do Parque Belém em Porto Alegre. Por décadas, a instituição foi referência em saúde. Mas teve que encerrar as atividades no dia 24 de maio. Pois é, o problema é a realidade financeira. Depois de anos no vermelho, com atraso de salários e cheio de dívidas, a opção foi parar tudo. Mas ainda há uma esperança de tirar o Parque Belém da UTI. O Hospital Parque Belém na zona sul da capital em mais de 70 anos de atendimento atuou nas áreas de clínica médica, cirúrgica, psiquiátrica e dependência química. Idealizado pelo médico Manuel Pereira Filho, foi mantido pela família e conselheiros numa associação privada filantrópica. O hospital é da década de 40 e foi pensado para o tratamento de tuberculosos. Por isso, fica numa área verde e bastante ensolarada. Funcionando a pleno, chegou a ter 400 funcionários. Hoje, a estrutura gigantesca continua com condições de atendimento, com centro cirúrgico, UTI e equipamentos funcionando e poderia contribuir com pelo menos 200 leitos. O presidente Luiz Pereira nos acompanhou em uma visita ao local. Ele mostrou as salas reformadas, a emergência com 20 leitos, UTI e alguns aparelhos novos, que são ligados periodicamente para que não se deteriorem, como a mesa hemodinâmica, usada para diagnosticar ou tratar problemas de circulação, mamógrafo e tomógrafo. Juntos, esses três equipamentos estão avaliados em cerca de um milhão de reais. O tomógrafo é um tomógrafo moderno, é um Brivo 325, com a capacidade de fazer 700 a 800 tomografias por mês, com alta qualidade e também com interpretação online via internet. E a comunidade está precisando de tomografia e nós queremos fazer tomografia. O que não tem é o custeio, não tem quem pague o custo. Mesmo com a estrutura pronta para receber pacientes, o Parque Belém fechou as portas em definitivo no final de maio. Alguns profissionais com décadas de trabalho na instituição foram demitidos e ainda não receberam a rescisão. Para além das verbas rescisórias não recebidas, devidas e não recebidas, também se tornou prática dessa instituição ao longo de muito tempo atrasar esse salário dos trabalhadores. Então tem mais isto. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a crise financeira dificultou o funcionamento de unidades e também aumentou o número de pacientes da rede, uma vez que sem plano a população que recorre ao SUS é maior. Mas para o diretor de atenção hospitalar não basta abrir vagas. é preciso que o hospital tenha condições de ser resolutivo para os pacientes. Um hospital ele tem todo um entorno de recurso humano, equipe especializada, enfermeiros, técnicos, farmacêuticos, profissionais de laboratório, própria estrutura diagnóstica e principalmente terapêutica, bloco cirúrgico, UTI, hemodiálise, coisas de alta complexidade tem que estar no entorno desse leito hospitalar para que ele seja efetivamente resolutivo, senão ele é só uma cama. O índice preconizado pela Organização Mundial de Saúde é de 3 a 5 leitos para cada mil habitantes. Porto Alegre tem 4,7, ou seja, estaria dentro das normas. Mas para o sindicato médico não é suficiente. Tem equipamento, não tem medicação, não tem exame subsidiário, não tem consulta com especialistas. Temos 98 mil pessoas esperando por uma consulta com especialistas, acaba piorando a situação das pessoas de prisão do hospital. Que se tivesse na Noruega, na Dinamarca, na Suécia, com quem se compara o número de leitos, teria o seu problema resolvido lá no posto de saúde. Aqui precisa leito justamente porque o resto não funciona. Toda a operação do hospital, em geral, a gente tem em números internacionais e só de recursos humanos se vai mais ou menos 80% no orçamento de um hospital pela especialização desse recurso humano. Então é muito custoso nos nossos dias, ter um hospital operando a pleno. Seria o máximo interesse da prefeitura, da Secretaria da Saúde, poder ter o Hospital Parque Belém operando a pleno. Infelizmente, hoje não há recurso para se ter essa oferta. Eu já cansei de ver pelo interior do estado, até por razões políticas. O provedor da Santa Casa local é de um partido, o prefeito é do outro, se desentende e o prefeito coloca o hospital sob intervenção. Então não seria nada estranho, absurdo, inusitado. Não. É uma medida que se vê acontecer com frequência e que já aconteceu em Porto Alegre e que urge que seja tomada. Como o financiamento é precário na área da saúde e parece que ela não é prioridade, todos os hospitais estão sofrendo. Nós sofremos muito. Não aguentamos mais o sofrimento de trabalhar sempre se endividando e nos endividamos o suficiente para dar um basta esperando que o poder público dê um modelo de gestão junto conosco, compartilhado com sustentabilidade econômica e financeira. O que o Sindicato dos Enfermeiros Defende aqui do estado é que essa instituição seja uma instituição pública que todos os usuários do SUS tenham acesso a este hospital que já foi referência de traumatologia e neurologia. Na próxima quarta-feira no Hospital Parque Belém devem iniciar os trabalhos de uma frente parlamentar que objetiva fomentar a utilização dos leitos hospitalares, atendimentos de emergência e todo tipo de atividade que garanta acesso na área da saúde pública com foco especial no Hospital Parque Belém. É situação muito triste, né? Aqui no estúdio nós seguimos conversando com o presidente do Conselho Estadual de Saúde, Cláudio Augustin, e com a professora de saúde coletiva da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Vânia Mello. Bom, a gente viu ali, foi bem dito na matéria, que nem só de equipamento se faz no hospital, né? Mas o que acontece? Onde é que está a falha que chega a ponto da gente ter um hospital totalmente equipado e que fecha as portas? Nós temos no Rio Grande do Sul uma deficiência de hospitais públicos. Os hospitais privados ou filantrópicos fazem esse serviço. Deveria ser público. Com isso, teria maior possibilidade de ter um atendimento adequado. O que acontece? Muitas vezes, os recursos são desviados. Outras vezes, há problemas de outra natureza. Portanto, nós precisamos ter uma fonte de financiamento clara da União, dos Estados e dos municípios. A União, com a Emenda Constitucional 95, vai reduzir drasticamente os recursos para a saúde. O Estado do Rio Grande do Sul tem reduzido e se fizer acordo da renegociação da dívida, vai reduzir ainda mais. Só sobra para os municípios que deveriam aplicar na atenção básica, acabam aplicando na alta complexidade. Com isso, você cria uma crise efetiva de falta de assistência ao conjunto da população. Portanto, nós temos que inverter as prioridades, tornar o sistema mais público e com recursos altamente definidos, como já está definido pela Constituição, pela legislação, e ser exigido o seu cumprimento. O Estado do Rio Grande do Sul nunca cumpriu os 12%. É, começa por aí, então. Bom, mas a gente falava de um hospital que está fechado, no caso, o Parque Belém, ainda é uma esperança de reabrir as portas. Muitas UPAs sequer chegaram a começar a atender, embora estejam prontas. São mais de 10 ainda no Estado nessa situação. Nesse caso, o que está faltando? De quem são os recursos que não chegaram? São sempre a mesma questão. Há uma necessidade de pessoal. Tu tem as UPAs que o mais fácil é construir o prédio. O mais fácil, o mais barato é botar os equipamentos. O que é difícil é ter uma equipe permanentemente atendendo. E esses recursos deveriam ser uma combinação de recursos da União, do Estado e de Municípios? Isso. A responsabilidade é compartilhada nesse caso? dependendo de cada caso. A atenção básica é do município, média e alta complexidade em Estado e União. E o Estado e a União também dão recursos para a atenção básica. Então, cada caso tem que ver concretamente o que está acontecendo. Ou as UPAs teriam que ser dos municípios atendimento, os recursos. Só que eles acabam desviando o recurso que deveria ter para esse atendimento para alta complexidade. E com isso falta recurso. Porque botam... Ou nós começamos a discutir isso de forma séria e fizemos um sistema único de saúde e não um sistema que tenha mais de 5 mil municípios, cada um querendo fazer a sua política. Essa briga, o SUS tem que ser uma política de Estado e não de governos. Ou seja, outro tem uma estrutura de financiamento eficaz, uma gestão feita por profissionais e que tenha profissionais para fazer o atendimento ou se não continuará tendo deficiência na atenção à sociedade. Há uma necessidade de mudança de postura, há uma necessidade de transformar o SUS como está previsto na toda legislação. É atenção integral e universal. Agora, falando um pouco mais da questão da prevenção, porque para quem está em casa não adianta, a gente tem todas essas explicações, tudo bem, mas o que eu faço? O que eu posso fazer na prática? O que eu tenho à disposição? Saúde da família? O que eu posso fazer para não chegar nesse ponto de chegar numa emergência que está com a porta fechada? Conquistas nossas e os desafios também, o que pode melhorar nesse sistema de atenção básica? Com certeza, atenção básica é por excelência um lugar dentro do sistema único de saúde que pode muito bem fazer e trabalhar na prevenção das doenças da promoção da saúde. A gente tem algumas experiências no Estado e no Brasil bastante exitosas de equipes da atenção básica que conseguem pensar o cuidado em saúde para além do atendimento à doença e ao doente. Esse é um desafio que está colocado. E aí, a gente, quando pensa o sistema único de saúde, a gente está pensando num sistema onde a atenção e a gestão eles estão intrinsecamente ligados. A gente tem aí algumas e muitas dificuldades para pensar uma atenção, uma assistência ao usuário que está lá na ponta, que chega para buscar atendimento, muito por conta também destas dificuldades ou impasses que a gente tem do ponto de vista da gestão da saúde nesse país. Então, enquanto a gente não tomar a política pública de saúde, sistema único de saúde como uma prioridade nesse país, uma política pública que deve ter investimento e trabalhar na perspectiva de uma responsabilidade sanitária de todos os gestores dos três entes federados, a gente vai estar sempre buscando soluções paliativas e alocadas em determinadas áreas. A gente pensa um sistema que é único no que diz respeito à gestão, na articulação dos diferentes entes federados, na gestão da saúde, da política de saúde e também da mesma forma na integralidade do cuidado da atenção à saúde. Então, a atenção básica ela acaba dentro do mote da nossa conversa hoje, se tornando incapaz da conta da sua tarefa também, extremamente importante de trabalhar com prevenção e promoção da saúde, porque ela está sucateada, ela está com uma série de dificuldades que impedem ela de fazer esse trabalho que inclusive repercutiria significativamente positivamente no não inchaço de UPAs, no não inchaço das portas de entrada do hospital. Entende? Então, assim, a cada um a sua tarefa e a atenção básica ela tem esse potencial que nesse momento a gente, na discussão toda que se faz, ela fica de fato bastante complicada. Ok, muito obrigada então pela participação de vocês aqui no Panorama essa noite. Obrigada. Obrigada. Uma boa noite para vocês. Obrigada. Bom, e um em cada quatro pacientes que chega ao grupo hospitalar Conceição tem diagnóstico de câncer, só que a instituição não faz radioterapia. Por isso, a bancada gaúcha de deputados e senadores se reuniu para lançar nesta tarde a frente parlamentar para a construção do hospital do câncer do grupo hospitalar Conceição de Porto Alegre. A ideia é discutir alternativas para a nova instituição que já conta com terreno, projeto arquitetônico e de engenharia mas depende da liberação de recursos estimados em cerca de 150 milhões de reais. A ideia da frente é criar um ambiente político de mobilização de pressão por que não dizer junto aos órgãos responsáveis para que mostre a força do Rio Grande do Sul para que mostre a necessidade da obra a necessidade de ampliar o serviço do câncer e para que a gente construa então um ambiente favorável para que viabilize os recursos e com isso viabilize a construção e diminua a dor de muita gente que hoje não tem o tratamento. A necessidade primeira é essa é salvar vidas oferecer um tratamento digno e nós temos a necessidade porque há um déficit na região metropolitana e o GHC ele é ele é a caixa ressonância disso nós percebemos que se falta no GHC é porque está faltando para a população. Bom, e o Ministério Público do Estado anunciou na tarde de hoje que será pedida a absolvição dos pais das vítimas da boate Kiss eles estão sendo processados por promotores por calúnia difamação e outros crimes o anúncio foi feito logo após o término do julgamento que decidiu por 20 votos a 2 que o processo do promotor Ricardo Loza contra a paz de vítimas da Kiss deveria continuar na ação o presidente e o vice-presidente da Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria são acusados de calúnia além deles outros familiares são acusados pelo mesmo motivo por outros dois promotores de acordo com o Procurador-Geral de Justiça o objetivo dos processos não era punir as famílias mas cessar as agressões e demonstrar a correção das ações por isso mesmo que o processo precise tramitar até o fim vai ser protocolado nesta terça-feira um pedido de absolvição dos pais não há e nunca houve o interesse na punição o interesse era unicamente no sentido repito de fazer a cessação das ofensas e proteção da honra dos promotores e ao mesmo tempo a demonstração da lisura com que eles agiram da legalidade com que eles agiram com o objetivo cumprido e também pelo peso da opinião pública que se uniu aos pais o Ministério Público considera o assunto encerrado isso sempre decorreu lá no início de uma divergência de interpretação sobre os fatos e nós sempre fomos claros o Ministério Público ia fazer não aquilo que alguns esperavam nós íamos fazer aquilo que era o certo o MP reiterou ainda que agora o foco deve estar no julgamento dos culpados pela tragédia para que esse ocorra o mais rápido possível programa da CE incentiva a troca de geladeiras e beneficia entidades sociais e foi sancionada a lei que permite preços diferentes de acordo com a forma de pagamento veja mais um resumo de notícias foi sancionada hoje a lei que permite que sejam cobrados preços diferentes de acordo com a forma de pagamento os valores distintos para pagamento no dinheiro ou no cartão já estavam valendo a partir de uma medida provisória pela lei é obrigatório que os estabelecimentos informem em lugar visível os diferentes valores entidades sociais receberam hoje mais de 400 mil reais em doações de clientes da CE o valor é destinado a ações de assistência social e promoção dos direitos das crianças adolescentes e idosos a doação foi possível graças ao programa CE distribuição em casa que favoreceu a troca de 11 mil geladeiras e freezers de consumidores da companhia por equipamentos novos com 50% de desconto mediante doação para as entidades beneficiadas e depois do intervalo veja como fica o tempo no estado amanhã e ainda o programa pedagógico que ajuda a manter estudo das crianças internadas no hospital de clínicas da capital em instantes estamos de volta e com a previsão do tempo para esta terça-feira que vai ter temperaturas agradáveis mais uma vez e predomínio de sol no estado como a gente pode ver no mapa o tempo segue firme em praticamente todas as regiões mas há sim possibilidade de chuva pancadas de chuva aqui entre a campanha e o oeste à noite vamos ver agora como é que fica a tabela de mínimas e máximas na capital depois de um amanhecer com mínima de 13 a máxima chega aos 25 à tarde em Bajé na campanha as temperaturas oscilam dos 14 aos 23 graus e lá em Erechim no norte mínima de 13 e máxima que pode chegar aos 24 graus Fernanda Bom e começou hoje a pesquisa nacional do IBGE sobre orçamentos familiares os dados são absolutamente sigilosos o instituto considera as informações fundamentais para a construção de várias políticas públicas a partir da análise dos hábitos de consumo dos brasileiros no total os entrevistados vão responder a sete questionários como o Paulo todos os entrevistadores do IBGE estão identificados com o crachá com fotografia quando a gente aparece no domicílio nos identificamos como a gente pesquisa nós temos o crachá nós temos um número que a pessoa pode ligar caso ela tenha dúvidas e a pessoa vai confirmar que nós somos um agente de pesquisa no Rio Grande do Sul são 41 entrevistadores para essa primeira fase da pesquisa de orçamentos familiares vão ser visitados 4.035 domicílios em 131 municípios as entrevistas são marcadas previamente de acordo com a disponibilidade do morador são sete questionários com perguntas específicas que vão desde as características da moradia até rendimentos da família e gastos com consumo e serviços dona Lourdes Guerra abriu as portas de sua casa para o IBGE eu acho importante primeiro para contribuir com o IBGE para fazer um bom trabalho e a importância também de manter esses dados atualizados para o governo ter esses dados atualizados o coordenador da pesquisa de orçamentos familiares reforça a importância dos entrevistados fornecerem dados fidedignos pois o resultado da pesquisa além de orientar políticas públicas para vários setores também estrutura a ponderação do IPCA o índice oficial de inflação no país falando em inflação a gente fala em reajuste salarial fala em reajuste de preços do que nós consumimos por isso que é muito importante cada entrevistador informar o mais real possível a realidade que ele tem apanhando nos últimos tempos que as famílias têm cada vez mais usado serviços e adquirindo novos produtos que antes não eram pesquisados qual seria o peso nisso na atualização da cesta básica de compras do consumidor e das famílias a pesquisa de orçamentos familiares é realizada durante 12 meses em todo o país os informantes são famílias moradoras em residências particulares localizadas em áreas urbanas e rurais representando uma amostra dos domicílios brasileiros e você aí de casa já parou para pensar como as crianças que estão internadas em hospitais fazem para continuar estudando ou pelo menos para não ficarem tão atrasadas na escola pois é no quadro cidadania a gente apresenta para você um programa de apoio pedagógico que funciona dentro do hospital de clínicas na capital um atendimento que envolve além de conhecimento muito carinho e solidariedade a Maria de Lourdes anda de jaleco branco pelos corredores da oncologia pediátrica do hospital de clínicas de Porto Alegre mas as crianças sabem que o remédio que ela traz vem na prancheta e é conhecimento ela é professora há oito anos do programa de apoio pedagógico do hospital o único da capital que oferece o ensino regular para as crianças que estão internadas há mais de 15 dias é a escola do estado dentro do hospital esta é a segunda internação do Valdinei que tem 11 anos para o tratamento da leucemia ele é tímido e não quis gravar entrevista mas confidenciou que adora a matemática ele estuda em mostardas no litoral gaúcho mas nos últimos seis anos ele passou mais tempo no hospital a mãe conta que com as vindas e vindas o apoio pedagógico foi essencial para que o Valdinei chegasse ao quarto ano do ensino fundamental no ano passado ele conseguiu ir à escola? conseguiu ele estudou aí quando ele entrou de férias ele voltou a doença ele internou aqui ele não está perdendo a escola tudo o que ele faria lá e está fazendo aqui se Deus quiser ele vai melhorar e vai poder fazer o quinto ano lá na sua escola na sua cidade na nossa escola na nossa cidade se Deus quiser além da entrevista com os alunos pacientes os professores estão em contato com a escola de origem eles solicitam materiais que se somam ao banco de dados do programa e encaminham as avaliações a escola vai validar esse estudo do aluno aqui no hospital porque vamos dizer aqui na oncologia tem tratamentos que chegam a ter 3 anos que ele vai ficar fora da escola então precisa que ele possa ter a estudar para quando ele retornar para a escola estar na série que seria dele para não ter essa defasagem e desistir do estudo já tive alunos que logo que eles olham eles pensam como é que me achou aqui professora que a única vantagem de estar doente era não ter aula e aos poucos ele adorar e dizer que o melhor horário do dia é a aula então é uma coisa que é muito valorizada pelo aluno e tem também os ganhos que só ajudam no tratamento isso aí altera a percepção do paciente da internação hospitalar a aceitação da internação e também melhora a qualidade de vida eu não tenho dúvida nenhuma desse aspecto eu tenho certeza de que os pacientes que quando recebem o apoio pedagógico eles estão podendo acompanhar as matérias da sua escola e se sentem mais mais presentes ainda na sua vida normal o direito à educação em classes hospitalares está previsto em resolução do conselho nacional dos direitos da criança e do adolescente no hospital de clínicas o corpo docente é mantido pela secretaria de educação do estado mas não há uma regulamentação na forma de lei uma das preocupações é com a redução do número de professores e da carga horária em função dos problemas financeiros do estado e outras questões foi sendo reduzido o número de professores aqui na oncologia nós já tivemos mais de 100 horas há 3 anos a gente tinha 80 horas de atividade de professores durante 80 horas para atender os alunos e no momento está reduzido só a mim com 25 horas hoje eu tenho 13 alunos para atender então não dá tempo de fazer contato com escola elaborar atividade atender aluno fazer os registros da burocracia não dá tempo de fazer o trabalho com a qualidade que se pretende só tem saído e não tem entrado mais professores no programa nós somos reduzidos em 5 setores e 7 professores o governo do estado está fazendo as adequações de acordo com as necessidades da rede e do hospital mas garante a continuidade do serviço ele tem assim um cunho social um cunho de cidadania um cunho de importância para as famílias que a Secretaria da Educação ela tem que preservar este programa então eu entendo que ele não é um programa que tem de fechar de jeito algum nós temos que dar apoio especialmente para essa nossa escola quero estar junto não é com esse atendimento que é prestado por essa escola quero estar junto no sentido de discutir porque nós temos que apoiar ele é muito importante importante para o futuro da Tamires como é muito interessada a pequena frequenta a sala do programa desde que chegou ao hospital e conta que está aprendendo as letrinhas os números as formas muita coisa a gente faz atividades sai dos labirintos a Tamires tem 6 anos de idade desde os 2 ela passa a maior parte do tempo no hospital na verdade ela nem lembra bem da experiência que teve na educação infantil antes da leucemia as professoras daqui são a maior referência de escola para ela é uma forma que a gente tem de deixar eles lá fora quando eles estão aqui dentro é a única forma que tem porque ela não pode ir na escola por um bom tempo também não vai poder ir esse ano provavelmente não vai conseguir talvez o ano que vem então ela não vai se atrasar tanto não vai conseguir aprender normal igual as outras crianças mas é uma forma de ajudar ela com certeza e é muito bom você está vendo a sua filha sendo alfabetizada dentro de um hospital é realmente isso de pouquinho em pouquinho vai indo muito legal permitir que as crianças continuem estudando mesmo durante o tratamento agora a gente fala de um outro projeto que tem como objetivo organizar a memória dos bairros da capital mais do que isso fazer com que os próprios moradores contribuam no processo de valorização do patrimônio coordenadas pela prefeitura as ações também pretendem resgatar fatos históricos e a nossa equipe foi conhecer quais perspectivas podem surgir no bairro Bom Jesus região leste de Porto Alegre a história costuma eternizar os nomes de pessoas que estiveram às voltas com o poder nas grandes cidades conhecemos os prefeitos que fizeram grandes avenidas mas poucos conhecem pessoas como Tia Bete que doou o terreno de uma associação para que a prefeitura fizesse um posto de saúde no bairro Bom Jesus conseguimos a equipe médica aqui para nós e a gente tinha um prédio ali a prefeitura não tinha nós emprestamos para a prefeitura até ela conseguir construir um já fazem 22 anos porque é muito importante para nós a saúde aqui então esse posto é a menina dos nossos olhos estamos lutando para construir um novo o projeto memória dos lugares inventário de patrimônio comunitário iniciado nesta quinta-feira pela prefeitura de Porto Alegre tem como objetivo fazer com que a história de 19 bairros periféricos da cidade seja contada a ideia é dar conta de 4 a 5 bairros por ano e o Bom Jesus é o primeiro contemplado com a iniciativa na manhã desta quinta-feira moradores professores da rede municipal e profissionais de saúde que atuam no lugar tiveram uma aula sobre o conceito de patrimônio cultural à tarde foi realizada uma oficina os participantes vão olhar para o lugar e vão dizer bom a gente tem esse centro aqui que foi uma luta da comunidade a gente reconhece ele como patrimônio ah reconhecemos então quais os valores que a gente atribui para isso ser valorizado como um bem patrimonial quem vai decidir o que é patrimônio o que tem importância tem que ser a comunidade a identificação dos pontos mais importantes do bairro Bom Jesus pela própria comunidade pode gerar mais recursos e iniciativas para a preservação destas áreas poderá marcar por exemplo o início de um projeto de limpeza do arroio Mendiçá que tem potencial para ser considerado um patrimônio cultural da região a ideia é essa de valorizar e não fazer de um só patrimônio único fazer coletivamente todos são importantes que nós temos aqui o centro esportivo hoje fazem quatro anos já que ele foi inaugurado este centro hoje ele acolhe toda a comunidade e até outras regiões porque o nosso bairro está limitado em oito regiões que seria a região leste e todas as instituições de outros bairros vêm aqui no nosso centro esportivo cultural da Bom Jesus para fazer atividades isso é uma importância porque dá uma ligação entre os bairros uma ligação entre pessoas muitas histórias para contar verdade bom você fica agora com o TV Esportes hoje nessa segunda-feira uma boa noite para você uma boa noite e até amanhã e aí e aí Panorama, apoio cultural, Banrisul, o grande banco do sul. E celulose rio-grandense.